Vamos lá pra mais um vídeo com o nosso calanguinho batata Que traga sorte pra gente viu calanguinho Bora lá Que eu já abri aqui com a tesoura Bora lá Tem uma carta dentro A carta de vinho do código tem outra carta dentro E agora que eu botei ela pra trás Não sei se ela tava na frente, se ela tava atrás Só vamos Floete Bonitinha a Floete De novo a girafa com capuz Fari Girafe O ilipede O ilipede vai pra coleção do tipo inseto Com certeza Nossa Olha o repom máscara Fornalha X Que linda Essa Arte velho Nossa primeira carta desse modelo Muito linda mesmo Ih Carta de energia é tipo Elétrica E vou não dizer paz Mas que carta linda velho Que carta linda Lindona demais Nossa velho Olha só que arte E... Que carta linda